Se eu encontrei de HPV com a parceira, posso tomar a vacina ou já terei de esperar que o corpo ilumine até começar a tomar a vacina? Lá estamos. Eu estou sempre a ver lá estamos nós, um bocadinho evitando. A vacina dá para 7, a vacina que dá para os 9 tipos, alguma pessoa dá para 2, dá para 7 tipos de alto risco. Mais uma vez eu digo, a probabilidade de ter entrado em contato com os 7 tipos de alto risco é muito baixa e, portanto, mesmo tendo tido um tipo de HPV, eu devo fazer a vacina para me proteger contra todos os outros que ainda posso ter. Portanto, sim, mesmo tendo tido HPV com essa pessoa, devemos fazer a vacina e a questão de esperar que o corpo esperar para uma psicologia negativa ou esperar para uma equipagem negativa, a meu ver, não tem muito interesse. Mas é uma opção, as pessoas podem preferir esperar e depois fazer, mas não tem qualquer vantagem.